Olá, tudo bem? Marcelo Aqueira por aqui de novo com mais uma dica de construção residencial para você. O vídeo de hoje eu quero responder a pergunta do Inácio Brauna. Ele diz o seguinte, Olá Marcelo, minha sugestão de vídeo é para que você fale a respeito de como funciona o recolhimento do INSS quando o próprio proprietário resolve tocar a sua construção, construir a sua casa. Já vi aqui na minha região pessoas tomarem grandes sustos com os valores das cobranças que chega logo após, logo depois da obra estar pronta. Obrigado pela pergunta, Inácio. E eu vou te dar três opções de recolhimento do INSS. Vou te explicar uma que está acontecendo aqui comigo e dar umas orientações gerais. Primeiro, o que é o INSS? É o Instituto Nacional do Seguro Social. É um órgão que está ligado diretamente ao Ministério da Previdência Social. Deixa eu ler para você aqui o que a Previdência garante. Aposentadoria, pensão por morte, auxílio doença, auxílio de acidente, salário maternidade, salário família, enfim. Já deu para perceber que o INSS faz parte de uma segurança para alguém. E esse alguém nós estamos falando do nosso pedreiro, do nosso eletricista, do nosso encanador, das pessoas que trabalham na nossa construção. Então, por lei, aqui no Brasil, todo trabalhador precisa estar registrado. Aí você me pergunta, mas Marcelo, como eu, pessoa física, estou construindo a minha casa, como que eu vou registrar alguém? Tem como, é muito simples. E a gente faz isso junto à Receita Federal. É um documento assim, simples, que isso é uma CEI. É um Cadastro Específico do INSS. Isso é um documento que a gente faz no próprio site da Receita Federal. E a gente coloca os dados da nossa construção. Número do alvará, tamanho da obra, nesse caso aqui, 267 metros quadrados, nome do proprietário, endereço da obra, enfim. É uma coisa muito simples e a gente chama de CEI. É uma matrícula que a gente abre junto à Receita Federal. Isso daqui é válido para o caso onde você está construindo a sua casa. Se você for, por exemplo, contratar uma construtora, esquece tudo isso. Esse é o primeiro caso que eu queria te falar. É a construtora que fica responsável por abrir esta CEI. É a construtora que fica responsável por recolher o INSS dos funcionários. Então ela vai te emitir uma nota fiscal dos serviços, uma nota fiscal dos materiais de construção. Você apresenta na Receita Federal e fica tudo legal. Então esse é o primeiro caso. O segundo caso é quando você vai, como é o seu caso, está construindo a sua própria casa. Se por um acaso você estiver num financiamento, Minha Casa Minha Vida, Procotista, SBPR, alguma linha de crédito do financiamento imobiliário, obrigatoriamente você precisa registrar um funcionário. Como eu já te disse, é possível você, enquanto pessoa física, registrar alguém em seu nome. Deixa eu te mostrar agora um caso que está acontecendo também. Como que a gente faz? Uma vez que eu abri esse cadastro específico do INSS, no nome de quem? Do proprietário da obra. Tudo isso eu procuro por um contador. O meu contador que faz tudo isso para mim, então me agiliza bastante a vida e eu acabo nem me preocupando tanto com essas questões de documentos. Eu tenho isso em mãos guardadas por uma questão de organização da obra. Mas eu largo tudo na mão dele, a gente paga as parcelas para ele. Ah é, outro caso é esse. Uma vez que eu registro alguém em meu nome, eu preciso ter um contador, eu pago os honorários para ele. Hoje a gente paga em torno de R$80, R$90 por obra. É que são serviços muito simples, é só emissão de documentos. Não é nada específico com notas fiscais, nada. É apenas a abertura da CI. Todo mês eles me entregam as guias de GPS, FTS, as guias do sindicato para a gente pagar. Então vamos lá. Uma vez que eu abri a CI, eu faço um contrato de trabalho por prazo determinado. Eles chamam de contrato por obra certa. Então vai estar o nome do pedreiro, do carpinteiro, do eletricista, o nome de quem você está contratando. É a sua profissão, obviamente. A data de início, a data de término desse contrato. Nesse caso, isso daqui deu início no dia 15 de fevereiro de 2017 e se encerra no dia 25 de janeiro de 2018. A gente está pagando um salário X mil reais aqui para o pedreiro. No caso dele, a função é pedreiro. E tem algumas questões contratuais que isso o meu contador também faz para mim. Todo mês ele me entrega uma guia. Eu tenho guardadinho aqui uma guia de GPS e as guias de FGTS. As guias de FGTS é o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Então a gente está pagando aqui R$133,23 todo mês para este funcionário em específico. Dentro da guia do GPS, que é a guia da Previdência Social, tem um valor aqui que é o valor do INSS. Nesse caso aqui é de R$629,00. a gente está pagando R$532,92 de INSS. Por que eu te contei todo esse caso? Porque durante todo o tempo da construção, todos os meses nós estamos pagando um proporcional de INSS. Todos os meses eu estou somando. Então esse mês eu paguei R$500,00, mais R$500,00 no mês que vem, mais R$500,00, mais R$500,00, mais R$500,00, ao longo da obra. Quando eu finalizar a construção, vai ocorrer a demissão do funcionário, porque essa obra é por prazo determinado, tem um início e tem um fim. Aí o contador vai somar, vai pegar um relatório de todo o valor do INSS que a gente recolheu. Por isso que eu gosto de ter um contador comigo. Ele mesmo vai até a Receita Federal e solicita o cálculo do INSS devido à nossa construção. Não tem como a gente saber isso antecipadamente, porque depende do teu projeto. A Receita Federal tem algumas bases de cálculo. Então ela vai considerar a quantidade de banheiros que tem na tua casa. Se tem muitos banheiros, ela te cobra mais. Se tem menos banheiros, ela te cobra um pouquinho menos. Se você tem bastante varanda, bastante garagem, bastante área aberta, isso entra num cálculo de redução. Alguns casos reduz 50%, outros casos reduz 75%. Então é difícil, não tem como nivelar isso. Depende do seu projeto. Por isso que a gente vai até a Receita Federal para eles fazerem o cálculo do INSS. Supondo que a somatória de todos os meses que você pagou aqui na guia de GPS seja superior ao valor que a Receita Federal calculou. Morreu, a Receita te entrega uma certidão negativa de débitos dizendo que a sua obra está kit com o INSS. Supondo que a somatória de tudo isso daqui não foi suficiente. Um exemplo, era 5 mil reais e aqui deu 4 mil reais a somatória do que você pagou. Então vai ser emitido uma guia para você de mil reais você paga ela, apresenta o comprovante de pagamento, a Receita te entrega essa certidão negativa de débitos. Simples, não tem nada de difícil nisso. Terceira situação é aquela que você não contratou uma construtora, não fez esse trâmite que eu te expliquei aqui agora e você construiu a sua casa. Simplesmente executou ela. e você sabe que você precisa recolher as guias de INSS, você precisa estar regular com a Previdência Social. O que você faz? Você vai até a Receita Federal, no caso eu acabo sempre contratando um contador para fazer isso, ele leva todos os documentos, alvará, carta de abitse, projeto, enfim. Vai até a Receita Federal e diz o seguinte, eu quero pagar o INSS devido desta obra. Daí ela vai perguntar, você teve algum funcionário registrado? Não, não tive. Então lembra que eu falei algo em torno de cinco mil reais? Então ela vai te emitir agora uma guia de cinco mil reais e você leva, você paga esta guia e a certidão negativa de débitos ela é emitida normalmente, sem crise, sem problemas algum. Mas Marcelo, e eu escapo disso? Não, você não escapa disso. Como que funciona esse processo? Ao final da sua construção, ao final não. A partir do momento que você dá início no seu processo, você leva o teu projeto lá para a prefeitura, a prefeitura vai te emitir um alvará. Esse alvará vai ter uma data, supondo hoje, dia 13 de julho de 2017. Automaticamente, a Receita Federal está sabendo que Marcelo Aquiles está dando início numa obra no dia 13 de julho de 2017. Você tem até cinco anos para se regularizar junto ao INSS. Supondo que eu construí a minha casa e fique quietinho, não vá atrás de pagar as guias, por exemplo. Lá pelos quatro anos, quatro anos e meio, após a data que eu dei início na minha construção, vai chegar um comunicado na minha casa, dizendo, ó, você tem até dez, quinze dias para apresentar todas as documentações aqui, as guias pagas, ou você vir aqui e recolher a taxa devida. Você pode parcelar esse valor, se eu não me engano, é até 60 vezes, mas uma vez que você parcela esse valor, já de cara tem uma multa de 20%, algo do tipo. Não leve isso como verdade, vá até a Receita Federal aí da região e tira essas informações, tá? Minha ideia aqui é que você entenda que você deve recolher o INSS devido da sua construção, tá? E, recapitulando, são três formas. A primeira delas, nós contratamos uma construtora, então ela vai fazer tudo isso. A segunda forma é quando você registra os funcionários em seu nome, tá? Então, todo mês você vai estar pagando as guias da Previdência Social. Embutido nisso, tem uma parcela que é o INSS. E a terceira forma é quando você constrói a sua casa, você não registra ninguém e você precisa se regularizar, tá? Você é obrigado a registrar alguém na sua casa? Por lei, sim. As pessoas registram? Não. Boa parte das obras, as pessoas constroem e os funcionários não são registrados. Qual que é o grande problema disso? Uma vez que um funcionário desse sofreu qualquer tipo de acidente, qualquer tipo mesmo, tá? Seja um corte, seja caiu, um andanho quebrou, qualquer coisa do tipo. Se esse funcionário não estiver registrado, o governo vai falar pra você, ó, cuida dele. Auxílios, remédios, se precisar ele ficar afastado, tudo por sua conta. Uma vez que você registrou o funcionário, se acontecer, porventura, algum sinistro, algum acidente, o governo fala o seguinte, dá ele aqui pra mim, você está recolhendo o INSS, então a previdência social vai arcar com todos os custos. Obviamente existe a dor de cabeça, é na sua obra, o seu acidente aconteceu, enfim, tá bom? Vale a pena registrar, registrar os funcionários? Vale, sem dúvida alguma. Você está lutando contra a segurança, você está indo, está jogando, você está num jogo muito, muito complicado, que você acha que você está ganhando quando você menos espera, acontece algum problema e os danos são bem maiores, tá bom? Espero poder ter te respondido, deixa eu ver seu nome, Inácio Brauna, espero que você tenha, aberto a visão com relação ao recolhimento do INSS, espero que a sua dúvida seja dúvida de bastante gente. Então fique sabendo, todo mundo que está aí na construção, você precisa recolher as guias de INSS, seja durante a obra, seja no final da construção, seja parcelado, seja pagamento à vista, você precisa ir até a Receita Federal e liquidar isso. Se você não fizer isso, dentro de 4 anos, até 5 anos, você vai receber uma notificação na sua casa, tá bom? Espero poder ter te ajudado e essa é mais uma dica aqui do Marcelo Aqueira, tá bom? Um forte abraço e até amanhã, nosso próximo vídeo.